Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta com mais um vídeo novo aqui pra vocês, tá? Hoje eu trouxe aqui o top shampoos pra crescimento e fortalecimento capilar. Então, se você quer que o seu cabelo cresça mais rápido, mais forte, sem danificar, mais encorpado, hoje eu separei aqui cinco shampoos, tá? Que dão esse resultado e que eu amo. Eu sempre tenho, eu sempre reponho, porque realmente o resultado deles é incrível. Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Antes de começar, já te convido a você se inscrever. Se você não é inscrito, clica em inscrever-se aqui embaixo, clica no sininho também, porque o YouTube te notificará sempre que tiver vídeo novo aqui. Lembrando que os vídeos são de segunda a quinta-feira, às 18 horas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, shampoos que vão dar um crescimento acelerado, que vão dar mais uma encorpada no fio, que não vai ressecar, que não vai danificar seu cabelo, são shampoos que tenham componentes de tratamento, tá? São shampoos de tratamento, são shampoos pra tratar o bubo, a raiz do seu fio, tá? Então, aqui eu tenho cinco shampoos com essa finalidade. Eu vou começar falando desse shampoo aqui, que é o Max Sovin Forte. Esse aqui, ele já fala força, brilho e crescimento. Ele tem biotina, vitamina E e cafeína. A cafeína foi comprovado pelos cientistas que ela acelera o crescimento do seu cabelo 30 vezes mais rápido. Então, é muito, muito excelente, é muito eficaz usar shampoos que tenham cafeína. Inclusive, eu amo fazer aquele shampoo de café caseiro mesmo, que inclusive tem resenha aqui no canal dele, da receitinha, porque, gente, o café, ele tem muito poder de crescimento e fortalecimento. Então, esse shampoo aqui é pra quem quer que o cabelo cresça mais forte e acelerado. E ele também tem outros componentes na sua formulação, que faz com que o cabelo fique bem tratado, tá? Quando eu lavo com ele, não fica ressecado. Tem queratina, tem óleo de rícino, óleo de rícino, ele dá essa encorpada no fio que eu falei pra vocês, porque ele é um óleo mais grosso, é um óleo mais denso, tá? E ele é muito indicado pra quem quer crescimento e fortalecimento dos fios, tá bom? Super indicado pra vocês. Vocês compram esse produto ou o restante, tem máscara e tem o olhinho finalizador também, vocês encontram lá na loja ibelacosméticos.com.br e pode usar o nosso cupom de desconto ANDREAMONTEIRO, tudo junto em maiúsculo. ANDREAMONTEIRO é o nosso cupom que você ainda vai ter um super desconto. Então, esse daqui é maravilhoso, ele tem máscara, condicionador e também tem o óleo de tratamento. Um outro shampoo fortificante é o Fosse Ré, como o nome já fala, Fosse Ré, força pro cabelo, né? Esse aqui, gente, ele tem a biotina também, já vai falando que ele fortalece, reduz a queda e auxilia no crescimento. Olha os componentes que rico. A biotina, o óleo de patauá, o óleo de rícino, que é ótimo pra queda, é ótimo pra dar aquela encorpada no fio, que é deixar o cabelo mais grossinho, mais forte. Tem extrato de aloe vera, que é a famosa babosa, né? E tem a vitamina B3, B5, B6, vitamina C e vitamina E. Então, é um shampoo que é um milagre pros fios, tá? Ele é excelente. Ele também tem o tônico capilar, tem a máscara e eu não lembro se tem condicionador. Eu acho que na linha não tem condicionador. Mas ele é excelente, tem a resenha desse kit aqui, muito bom. O cheiro é incrível. Eu esqueci de falar do cheirinho desse aqui, mas ele também, o Max Ovin Forte, ele tem um cheiro muito gostoso. Outro shampoo que é de crescimento e fortalecimento é o da New Hair. Esse aqui vocês vão observar que ele é o condicionador. Porque o meu shampoo acabou, eu não consigo guardar a embalagem. Então, eu trouxe o condicionador pra falar pra vocês. O meu ainda não comprei, eu tenho que comprar reposição. Mas ele é termoativado, esse condicionador aqui. E o shampoo tem esses mesmos benefícios. É composto de vitaminas e minerais essenciais. É um suplemento capilar, tá? E ele dá uma reconstrução, força, brilho e desenvolvimento capilar. Ele é um do kit também, tem shampoo, máscara, tônico. Tem também as vitaminas e é incrível, gente. Tem resenha no canal. Ó, a composição dele. Ele tem alanine, que é um aminoácido, tá? Que trata muito os fios. Tem arginina, tem o ácido aspático, que ajuda a dar alinhada no cabelo. Ele tem o ácido cítrico, ele tem o ácido glutâmico, tem glicerina, cisteína, estidine, que são só aminoácidos, tá? Ele é um composto, eu acho que são 19 aminoácidos, se eu não me engano, que tem na formulação dele. Então, ele é muito rico pra crescer, pra fortalecer o teu cabelo. Esse daqui é o condicionador, como eu falei, mas o shampoo dele é muito bom também. Ele também, igual os outros shampoos que eu mostrei aqui, ele lava o cabelo, mas ele não deixa aquele cabelo ressecado, gritante. Ele deixa o cabelo mais sedoso, mais leve, sabe? Mais tranquilo. Mais um shampoo que vai auxiliar no teu crescimento e fortalecimento capilar. Já vou falar do cheiro, tem um cheirinho bem gostoso. É esse aqui que foi lançamento no final do ano passado. É o Degam, tá? É o shampoo detox vegano Degam, da Prohal. Por que que ele é detox? Porque o shampoo detox, ele faz uma faxina capilar no seu couro cabeludo. Então, ele tira excesso de produtos, excesso de caspa, células mortas. Ele dá uma limpeza mais profunda na raiz, mas ele não é um shampoo transparente, então ele não vai ressecar. Ele é um shampoozinho de tratamento, ó. Vê se ele tem essa corzinha, deixa eu ver. Tá vendo? Ele não é transparente, geralmente shampoos transparentes, que são shampoos que resseca mais o fio, porque tem mais... Porque são shampoos de limpeza, tá? Esse aqui, ele é de tratamento mesmo. Então, se você quer crescimento, fortalecimento, você tem que ter pelo menos um shampoo detox no seu kit aí, nos seus produtos em casa. Porque pelo menos uma vez a cada 15 dias, você tem que usar um tipo desse shampoo aqui pra fazer uma faxina no teu couro cabeludo. Esse daqui, ele é liberado a low full, tá? Ele tem extrato de couve, ele não tem sulfato, ele tem extrato de hortelã e ele tem extrato de gengibre. Então, ele faz uma desintoxicação capilar, tá? Uma limpeza mais profunda e ele não deixa o cabelo gritando. Então, ele é incrível também e é importantíssimo pra você que quer aí crescimento e força pro seu cabelo. E por último, eu vou falar desse shampoo aqui, que esse aqui, ele é um shampoo mais reconstrutor. Ele é o shampoo KW da Rubelita. Gente, ele tem proteína do trigo, óleo de coco, colágeno e pantenol. Fala que faz uma maciez profunda e dá um brilho radiante que restaura e hidrata. Ele é um shampoo de reconstrução, tá? E shampoos de reconstrução são shampoos que vai dar mais força e tratamento. O cheirinho dele é normal, ó, ele é branquinho, como vocês podem ver, ele é bem emoliente, ó. E o resultado dele é muito bom, ele tem máscara, condicionador também. Esse aqui eu esqueci de falar, mas ele tem só máscara, ele não tem condicionador. Esse aqui eu falei, tem toda a linha, né? Então, esse daqui, o KW, ele é excelente. Também tem queratina, máscara e condicionador, tá? É incrível. Ele dá um resultado muito bom e deixa o seu cabelo muito macio, sedoso, nem parece que você usou shampoo. Então, todos esses shampoos aqui, eles dão resultado de salão. Se você quer crescimento, fortalecimento, encorpamento, esses são os shampoos que você precisa ter na sua casa. Você compra eles pela internet, pelo site oficial das marcas, tá? Da Prohal você compra tanto o Degam quanto esse daqui, que é o Fosse Ré. Na New Ré você compra o NH. Na Ibella Cosméticos você compra o shampoo Max Ovin. Na Rubelita você compra o KW. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou trazer o top condicionadores, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo. Comenta aqui se você já usou algum desses produtos. Ou qual é o shampoo que você usa de fortalecimento e crescimento. Eu quero saber. Vai que eu já testei. Se eu não testei, eu quero testar, tá bom? Então, um beijo grande. Por favor, deixa o seu joinha. Porque você vai estar me apoiando aqui. Vai me ajudar a fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.